Então, pessoal, vamos começar a fazer mais esse trabalho. Eu tô usando essa linha aqui, a cor dela é bege, tá? Número 6. Então, pra começar, eu vou inserir aqui, fazer o nozinho, puxar. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer no total de 46 correntinhas, tá bom? Vamos lá? Aqui, feitos as 46 correntinhas, vamos fazer um ponto alto na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima correntinha, a gente vai subir um ponto alto. E vamos fazer mais três pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro. Fazemos duas correntes de separação. Pulamos uma, duas carreiras de base, duas correntinhas de base. E aqui, vamos fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Fazemos duas correntes de separação. Um, dois. Pulamos duas correntes. E aqui, fazemos mais quatro pontos altos. E assim vai ficando, ó. Uma, duas. Pulamos as duas, voltamos, fazemos mais quatro pontos altos. Um, dois. Pula duas de base. Mais quatro pontos altos. Um, dois. Dois. Três. Quatro. Faz duas correntes. Pula duas correntes de base. E no próximo. Vou fazer até aqui. Pulando duas correntes e fazendo quatro pontos altos. Então, fiz aqui a minha carreira. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou sete bloquinhos com quatro pontos altos separados de duas correntes. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou virar aqui o meu trabalho. E aqui nessa, no comecinho que a gente fez, eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui e pulo dois pontos de base e faço um ponto alto aqui. Uma, duas correntes. Pulo as duas correntes de base e faço um ponto alto aqui. Daí, aqui... Fiz um ponto alto nesse intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, e aqui dentro desse ponto alto, mais um ponto alto. Ficou um bloquinho de quatro pontos altos. Faço uma, duas correntes, pulo dois pontos de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Nas duas correntinhas, eu faço mais dois pontos altos. Um, dois, duas correntes. E assim, eu vou fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, ficou assim, ó. Quatro pontos altos, duas correntes, quatro pontos altos, até chegar aqui. Aqui, fechamos com um ponto alto. Aqui, eu faço duas correntes. Um ponto alto aqui dentro dessa argola. Duas correntes, mais um ponto alto aqui dentro. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes. E um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer seis pontos altos, separado de duas correntes aqui dentro dessa argola. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Fazemos duas correntes. E aqui, em cima desse outro ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto. E aqui, vamos fazer duas correntes. Um ponto alto. E aqui, vamos fazer, nessa intervalo, vamos fazer dois pontos altos. E um ponto alto aqui em cima. Vamos separar esse bloquinho com duas correntes, pular os dois pontos altos de base e fazer aqui um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro pontos altos. Duas correntes. E assim, vamos fazer até chegar nesse último ponto aqui. Vamos fazer? Então, fizemos aqui, não teve nenhuma alteração, continuou do mesmo jeito. Chegando aqui, fizemos um ponto alto no último ponto alto de base. Vamos fazer duas correntes. Vim aqui nessa argolinha e fazer um ponto alto. Um ponto alto, duas correntes. 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 Mais um ponto alto, duas correntes. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, duas correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, pessoal, tudo que for feito nessa carreira de baixo vai ser feito na carreira de cima. Então, não vai ter alteração, vai ser sempre assim. O que vamos fazer nessa e na volta aqui será feito aqui e nesta volta. Então, eu vou mostrar pra vocês uma carreira de cá e a outra a gente vai fazer do mesmo jeito. Senão, o vídeo vai ficar muito grande. Aqui a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que a gente subiu. E vamos subir cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Subi cinco correntinhas e vou vir aqui nesse primeiro ponto alto. Vamos pular as duas correntinhas de base. E no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Duas correntes, pulo dois pontos de base, venho no próximo e faz um ponto alto. Duas correntes, pulo as duas correntinhas, no próximo ponto... Um ponto alto. Duas correntes, pulo os dois de base, venho no próximo... Um ponto alto. Então, vamos fazer até chegar aqui, neste ponto. Ok? Não vai mudar nada, vai ser sempre assim. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Pulando dois pontos de base. Então, chegou aqui. Ficou assim, somente pontos altos e correntinhas. Separado de dois pontos. Um ponto alto, separado com duas correntes, um ponto alto. E assim foi. Então, aqui vamos fazer duas correntes. Vamos vir aqui e fazer um ponto alto. Duas correntes de separação. Venho aqui no primeiro ponto de dentro da argolinha e vou fazer... Dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntes. Pulo as duas correntes de baixo. No próximo, faço dois pontos altos. Duas correntes. Venho no próximo. Dois pontos altos. Vai ficando assim. Duas correntes. Venho no próximo. Dois pontos altos. Duas correntes. Pulo as duas correntes de base. No próximo ponto alto, mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. Venho no próximo. Dois pontos altos. Dois correntes. Venho no próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cada ponto desses dentro da argola, a gente subiu dois pontos altos. Separado de duas correntes. Aqui, nessa volta, vai ser do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, já fizemos aqui um ponto alto nesse ponto de base. Vamos separar com duas correntes. E seguir assim. Um ponto alto. Duas correntes. Pula dois pontos de base. Faz mais um ponto alto. E aqui também a gente vai fazer, nesse outro lado, do mesmo jeito. Dois pontos altos em cada ponto de base de dentro da argolinha. Nos seis pontos, vamos fazer dois pontos em cada ponto de base. Então, aqui, já fiz os pontos altos sobre os pontos aqui. Agora, eu vou fazer duas correntes. E vou fechar na terceira correntinha, que a gente subiu primeiro. Com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer novamente. Cinco correntes. Três. Quatro. Cinco. Um, duas. Pula duas correntes de base no próximo ponto. Um ponto alto. Então, pessoal, a gente vai repetir a parte de baixo todinha que a gente fez até chegar aqui neste ponto. Antes dos dois pontos que a gente aumentou aqui, ó. A gente fez mais um e aumentou o outro. Então, vamos fazer até chegar neste ponto aqui, tá bom? Então, fizemos aqui a carreira. Chegamos neste ponto aqui, vamos fazer duas correntes de separação. E aqui, a gente vai fazer três pontos altos. O aumento sempre vai ser no segundo. Sempre vai ser no último ponto alto. Então, aqui no primeiro, a gente vai fazer um ponto alto. No segundo, vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Pula as duas correntes de base. Vem no próximo, faz um ponto alto. E no segundo ponto, a gente faz dois pontos altos. Assim, a gente sempre vai aumentar um ponto. Duas correntes. Pula as duas de base, vem no próximo ponto alto. E faz um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos. Duas correntes. Vem aqui no próximo. Pula as duas correntes. Vem no próximo ponto alto. Um ponto alto. No próximo. Dois pontos altos. Duas correntes. Vem no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo. Dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E três pontos altos. Um ponto alto de aumento. Vem aqui nesse próximo ponto alto, faz um ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto alto. Um ponto alto. E assim, a gente vai fazer até aqui. Quando chegar aqui nessas... Nesses pontos altos que a gente fez de dois em dois... A gente vai fazer três pontos altos, igual a gente fez nesse daqui. O ponto alto. O ponto alto, o ponto de aumento vai ser sempre no último ponto. Então, bora lá. Então, olha só. A gente finalizou. Estamos na primeira, segunda, terceira, quarta carreira já. Vamos fazer duas correntes. E vamos emendar aqui na primeira, segunda, na terceira corrente que a gente fez no início. Vamos subir cinco pontos altos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos vir aqui neste ponto de base, no ponto alto. Vamos fazer duas correntes. Pular as duas correntes de base e vir no próximo ponto alto. E assim, até chegar aqui. Sempre duas correntes, um ponto alto, uma corrente, duas correntes, um ponto alto. Sempre pulando as duas correntes de base. Então, aqui a gente fez a nossa, tá fazendo a nossa quinta carreira. Vamos fazer duas correntes. E vir aqui nos aumentos. Aqui a gente faz os aumentos. Né? A nossa volta do tapete. Então, vamos fazer aqui quatro pontos altos. O aumento é sempre no último ponto alto. Então, vamos fazer aqui. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. E o quarto, que é o aumento, no mesmo ponto. Duas correntes. Pulo aqui as duas correntes, vem no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E quatro pontos altos. O aumento sempre vai ficar no último. Olha só. Faço duas correntes. Pulo as duas correntes de base, vem no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, a gente vai fazer dois pontos altos, que a gente tá fazendo o aumento. Ficando assim com quatro pontos altos. Duas correntes. Vem aqui no próximo ponto alto, fazemos um ponto alto. Então, aqui, ó. Já terminei a minha quinta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos terminar ela aqui agora, né? Eu não terminei ainda. Então, hoje eu fiz duas correntes. Vou inserir aqui a minha agulha na terceira correntinha do primeiro. Que a gente subiu e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pra começar a sexta carreira. E vamos fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto no próximo ponto alto. E assim a gente vai fazer até este ponto. Aqui no total, a gente vai ficando sempre com, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Sempre vamos ter três espaços separados de duas correntes com um ponto alto. Pra poder começar a nossa volta do tapete. Então, daqui até no final, a gente vai... Então, vamos fazer até aqui e já voltamos. Na nossa sexta carreira... Vamos fazer duas correntes. E vamos vir aqui no próximo ponto alto e fazer... Que a gente fez quatro na de baixo, vamos fazer cinco na de cima. Na sexta carreira, vamos ter cinco pontos altos aqui. Com um aumento no último ponto alto. O aumento será sempre no último ponto alto. Duas correntes de separação. Vem no próximo ponto alto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Sendo um... De aumento. Duas correntes. Vem no próximo ponto alto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. No próximo... No próximo... Um ponto alto. No próximo... Dois pontos altos. Dois pontos altos. Fizemos aqui, então, cinco pontos altos. Fazemos duas correntes de separação. E vamos aqui no próximo ponto alto. E vamos aqui no próximo ponto alto. Fazemos um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. E no próximo... Dois pontos altos. Dois pontos altos. Ficando com cinco... Cinco pontos altos. Duas correntes. Vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. E no próximo... Dois pontos altos. Ficando com cinco pontos altos. Aí vai ficando assim a nossa... Volta do tapete. E aqui a gente vai fazer duas correntes. Pula as duas de base. Vem no próximo ponto alto. Faz um ponto alto. E aqui... Na lateral... Serão... Treze quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos fazer três quadradinhos desse até chegar aqui neste ponto. E aqui a gente vai fazer o aumento novamente. O aumento sempre será nesse último ponto alto. Fazer cinco pontos altos aqui dentro em cada um deste. Vamos encerrar a sexta carreira com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha do primeiro que a gente subiu. Então, vamos fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco correntes. E vamos vir aqui no primeiro ponto alto de base e vamos fazer um ponto alto. Esse é o primeiro dos treze bloquinhos que a gente vai fazer, dos treze quadradinhos. Até aqui. Fazendo até aqui, a gente volta. Na sétima carreira... Já fiz aqui os quadradinhos, agora vamos fazer duas correntes. E aqui vamos fazer... Seis pontos altos com o aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Separados de duas correntes. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Ficamos com seis pontos altos. Duas correntes. Vem no próximo ponto alto. Pula essas duas correntes. seguintes. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto e no próximo, dois pontos altos. Faço duas correntes, pulo as duas correntes de base, venho no próximo ponto alto e um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais dois pontos altos, né? Duas correntes, pulo as duas correntes de base, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Duas correntes, separação, pulo as duas correntes de base, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, dois pontos altos. Fazemos duas correntes. Fazemos duas correntes. Vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Duas correntes. E aqui, a gente já começa a lateral do tapete. Com treze quadradinhos desse, chegando aqui nesse último ponto, faz um ponto alto. E aqui, os aumentos. Então, eu vou fazer o meu e já volto com vocês, fechando aqui. Fechando a nossa sétima carreira. Então, aqui já fiz a minha volta do tapete. Concluí aqui. Agora, eu vou fazer duas correntes. E vou fechar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. E vou iniciar a oitava carreira. Aqui na nossa oitava carreira, a gente vai fazer duas correntes. No primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, dois pontos altos. Ficando com um total de sete pontos altos. Separação de duas correntes. Pulo as duas correntes de base, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, dois pontos altos formando sete pontos altos. Dois correntes. Duas correntes. Duas correntes, um ponto alto. No próximo, 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 um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos, formando sete pontos altos. Faço duas correntes, pulo as duas correntes de base, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui no outro, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Formando sete pontos altos. Duas correntes, pulo as duas correntes de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, 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 um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Fizemos sete pontos altos. Duas correntes de separação. Pulo as duas correntes de base. Vem aqui no próximo e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Faz duas correntes. Pula as duas correntes de base. Vem no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Duas correntes. E aqui a gente já começa a lateral do nosso tapete. Formando quadradinhos. Treze. Treze intervalos com duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Até chegar aqui. Chegando aqui, a gente vai fazer um aumento em cada bloquinho desses aqui que a gente tá subindo os pontos altos. A gente fez seis pontos altos na carreira de baixo. Nessa oitava carreira, a gente vamos fazer oito. E na oitava carreira, a gente vai fazer sete pontos altos. Fazendo um aumento nesse último ponto aqui. Então, vamos lá. Já já eu volto pra encerrar a oitava e começar a nona carreira. Fiz duas correntes. Insiro aqui na minha terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. E na nossa nona carreira, vamos subir cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos vir aqui no próximo ponto alto. Pulando as nossas duas correntes de base. E vamos fazer um ponto alto. Duas correntes. Vem no próximo ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Então, vamos fazer treze bloquinhos igual a esse. Bloquinhos, não, quadradinho. Até chegar aqui neste ponto. Pra gente fazer aqui o nosso aumento nessas carreiras. Então, chegamos aqui na nossa nona. Finalizamos aqui essa parte reta do nosso tapete na nossa nona carreira. Vamos fazer aqui duas correntes. Pular as duas correntes de base. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, 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 e no próximo dois pontos altos. Então, a gente fez aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Separamos com duas correntes, pulamos as duas correntes de base, vamos no próximo ponto alto, fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, dois pontos altos. Faço aqui duas correntes, pulo as duas correntes de base, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, 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 um ponto alto. E no próximo, seis pontos altos. Ou, dois pontos altos, gente. No próximo aqui, no último ponto de base, a gente faz dois pontos altos, formando aqui oito pontos altos no total. Fazemos duas correntes, pulamos as duas correntes de base, venho no próximo ponto e faz um ponto alto. No segundo ponto de base, fazemos um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. No sétimo, fazemos dois pontos altos, formando aqui oito pontos altos. Separamos com duas correntes, pulamos as duas correntes de base e vamos pro primeiro ponto alto, fazemos um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. No sétimo, um ponto alto. No sétimo, fazemos o oitavo ponto alto. No sétimo, fazemos duas correntes de separação. Pula as duas correntes de base, venho no primeiro ponto alto, faz um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. No sétimo, dois pontos altos. Ficando com oito pontos altos. Faço duas correntes. Pula as duas correntes de base, venho no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Duas correntes. Pula as duas correntes de base, venho no próximo ponto alto e faz um ponto alto. E assim, a gente vai fazer a nossa lateral do tapete. Que é igual a esta. E ele vai ficando assim. Tá vendo? Não embabada. Não estica. Tá certinho. Então, vamos fazer essa carreira até chegar neste ponto. Fazemos um ponto alto em cima deste ponto alto, duas correntes e fazemos os aumentos nestas carreiras. O aumento sempre será, como eu já disse, no último ponto alto. Então, vamos lá. Na outra carreira, na décima carreira, agora, vai ter uma diferença. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Vamos fechar essa daqui. E eu já volto aqui encerrada. Começando aqui, ó. Vou fechar aqui, fazer este lado. E vou começar com vocês aqui, na décima carreira, tá bom? Gente, tá na décima carreira e eu fiz os treze quadradinhos. Já fiz meu ponto alto e já fiz minhas duas correntinhas. Eu venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Ficamos com sete pontos altos. Faço duas correntes. Pulo o meu ponto aqui, o meu último ponto. E venho aqui nessas duas correntes e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Venho aqui no primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. No sétimo, um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo esse último ponto. Venho nas duas correntes e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Venho no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Agora, a gente não vai mais fazer aumentos. Vamos sempre deixar um ponto a menos. Fazemos duas correntes. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis motivos. No primeiro motivo, a gente pula o último. No segundo e no terceiro, a gente também pula o último. No quarto, no quinto e no sexto, a gente vai deixar o primeiro. A gente vai pular sempre o primeiro. Fazendo o restante. Então, aqui a gente chegou no meio. Vamos fazer um ponto alto aqui dentro. Colamos o último ponto. Fazendo duas correntes. E agora, a gente não vai fazer no primeiro. Vamos fazer no segundo. Um ponto alto. Vem no terceiro e faz um ponto alto. Vamos fazer sete pontos altos aqui dentro. Um ponto pra cada ponto de base. Faz duas correntes. Apenas duas correntes de base, faz um ponto alto. Duas correntes. Pula o primeiro, vem o segundo. E aqui, fazemos um ponto sobre cada ponto alto de base. Formando sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Duas correntes. Duas correntes. Nas correntes de baixo, faz um ponto alto. Faz duas correntes. Pula o primeiro ponto. Vem no segundo e faz um ponto alto. Doas correntes. Doas correntes. Formamos, então, sete pontos altos. Fazemos duas correntes. No primeiro ponto alto, fazemos um ponto alto. Agora, chegamos aqui na... A lateral do tapete. Vamos fazer até aqui. Aqui eu volto pra mostrar também pra vocês como que vai ser feito. Então, aqui fiz a minha lateral. Volto aqui com vocês fazendo duas correntes. Venho, pulo as duas correntes de base, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. Vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço duas correntes, pulo o ponto de base, venho nas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntes, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto, duas correntes. Pulo o ponto de base, venho nas correntinhas e faço um ponto alto. Vamos fazer assim até o terceiro. Duas correntes, pulo o ponto... Venho aqui no primeiro ponto de base e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Faz duas correntes. Venho nas duas correntes de base e faz um ponto alto. Agora, no quarto, no quinto e no sexto, a gente vai pular sempre o primeiro ponto de base. Pula esse, vem no segundo e faz um ponto alto. Vem no terceiro, faz um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. No sétimo, um ponto alto. Três, seis, seis. No sétimo, um ponto alto. Então, fazemos duas correntes. Vem no ponto, nas duas correntes, faz um ponto alto. Duas correntes. Pula o primeiro ponto, vem no segundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Faço duas correntes. Venho nas duas correntes de base e faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo o primeiro, venho no segundo. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Faço duas correntes, pulo as duas correntes de base, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Chegamos na lateral do tapete. Vou fazer aqui e volto com vocês pra gente fazer a volta aqui. Então, a gente agora tá na décima primeira carreira. E aqui a gente vai começar com um ponto. Fizemos duas correntinhas. No próximo, no primeiro ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto. No próximo, no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, um ponto alto. Percebem, meninos e meninos também, né? Vai que alguém tem algum rapaz assistindo. A gente tá diminuindo os pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Pula este ponto, vem nessa correntinha de base, vamos fazer um ponto alto. Duas correntes. Vim nessa próxima corrente e fazer um ponto alto. Duas correntes. No primeiro ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, um ponto alto. Fazemos duas correntes de separação. Pula esse ponto, vemos... Pula este ponto. Vem nessas duas correntinhas e faz um ponto alto. Duas correntes. Pula os pontos de base, vem nas duas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes. Vem no primeiro ponto alto aqui e faz um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, um ponto alto. Duas correntes. Pula esse ponto de base, vem nessas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes. Pula o ponto alto, vem nas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes. Duas correntes. Pula este primeiro ponto de base, vem no segundo e faz um ponto alto. Aqui a gente já tá no quarto motivo do nosso trabalho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ficando assim. Então, aqui vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dois, faço duas correntes, venho aqui nessa correntinha e faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo este ponto, venho nessa corrente e faço mais um ponto alto. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo e faço um ponto alto. Faço dois pontos altos. No próximo, o terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto. E o sexto. Faço duas correntes, venho na correntinha e faço um ponto alto. Pulo, faço duas correntinhas, pulo o primeiro ponto de base, venho aqui nas correntinhas e faço mais um ponto alto. Faço duas correntes, pulo o ponto alto, o primeiro ponto alto aqui. Venho no segundo e faço um ponto alto. No terceiro. Um ponto alto. Venho no quarto e faço um ponto alto. No quinto. Agora eu venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficou seis pontos altos ao total. Faço duas correntes. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Duas correntes. E aqui eu vou fazer até chegar aqui. Que é onde a gente começa a nossa parte oval do tapete. Então, aqui eu finalizei a minha décima primeira carreira, né? Eu vou finalizar aqui na terceira correntinha. E vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. A parte oval de um lado é igual a outra parte, né? O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Ficando assim, ó, o nosso crochê. E agora eu vou fazer os mesmos quadradinhos que eu fiz aqui na parte de baixo. Eu vou fazer aqui na décima segunda carreira. E volto com vocês aqui na parte oval. Então, aqui eu cheguei na minha parte oval. Vou vir aqui no primeiro ponto alto na carreira de baixo. E vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Sempre nos três primeiros motivos, vamos sempre pular o último ponto alto. Então, pulo esse ponto, venho aqui nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui nesse intervalo e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho no próximo intervalo e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho no primeiro ponto alto aqui da carreira de baixo e faço um ponto alto. No segundo eu faço o dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Faço duas correntes. Pulo o ponto de baixo, venho na corrente e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo esse ponto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes. Duas correntes, pulo esse ponto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo eu faço mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficou cinco pontos altos. Duas correntes. Pulo o último ponto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo o ponto alto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo esse ponto e faço um ponto alto nas correntes. Duas correntes. Pulo esse ponto, que aqui já começou os outros três mantidos, né? Então, agora eu vou pular sempre o primeiro ponto. Pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficamos com cinco pontos altos. Duas correntes, venho nas correntes de baixo e faço um ponto alto. Faz duas correntes, pulo o ponto alto, nas correntes faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto, nas correntes mais um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro ponto e no segundo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Venho no próximo. Venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, venho nesse ponto e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o próximo ponto e nas correntes faço um ponto alto. Faz duas correntes, pulo o primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. Um ponto em cada ponto alto de base. Quatro e cinco pontos altos. Fazemos duas correntes, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, a nossa parte oval vai ficando assim. Vamos fazer até chegar neste ponto aqui. Essa parte oval aqui é a mesma que a gente acabou de fazer. Vou fazer com vocês, vou fazer essa parte e volto com vocês aqui. Então, fiz toda a minha carreira na lateral. Agora, eu vou fazer minha parte oval. Já fiz duas correntes, vou vir no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, vou fazer um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Vou pular meu sexto ponto alto e vou fazer duas correntes. Vou pular esse e vou vir nas correntes fazer um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto e nas correntes eu faço mais um ponto alto. Pulo esse ponto alto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Faço duas correntes, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Então, vamos fazer duas correntes. Duas correntes, pula o sexto ponto, vem nas correntes de base. E faz um ponto alto. Duas correntes, pula o próximo ponto alto e vem nas correntes e faz mais um ponto alto. Duas correntes, pula o ponto alto, vem nas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes. Vem aqui nesse próximo ponto alto e faz um ponto alto. Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro motivo. A gente pula o último ponto alto da base. Duas correntes, pula o sexto ponto alto, vem nas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes, pula o sexto ponto alto, vem nas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes, pula esse ponto, vem no próximo e faz um ponto alto. Duas correntes, vem nesse ponto e faz... Nas correntes, faz um ponto alto. Duas correntes. Agora, nós chegou na terceira, na quarta, quinta e sexta. Do nosso motivo, a gente vai pular sempre o primeiro ponto alto de base. E vamos no segundo fazer um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Fizemos cinco pontos altos. Faço duas correntes, venho na corrente de base e faço um ponto alto. Duas correntes. Pula este ponto alto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, venho neste ponto. Pula este ponto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho no terceiro, na... Pula um ponto alto, né? Um, que eu pulei o primeiro ponto e venho nos próximos fazendo um ponto alto em cada ponto de base até formar cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Faço duas correntes. Venho nas próximas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto alto, nas correntes eu faço mais um ponto alto. Duas correntes. Pulo o próximo ponto alto. E faço um ponto alto nas correntes. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto. Em cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Duas correntes. Venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Subo cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. E faço um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui a gente vai fazer quadradinhos assim até chegar neste ponto alto. Então, chegamos aqui na parte oval. No primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, um ponto alto. Vamos sempre diminuindo. Faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto alto de base. Venho nas correntes e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto alto. Nas correntes, faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo o ponto alto de base. E venho no intervalo de correntinha e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho no... Pulo este ponto alto de base. E nas correntes, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes, venho neste ponto alto do nosso motivo e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo este ponto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto de base e venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto e aqui eu faço mais isso, um ponto alto. Duas correntes, venho no primeiro ponto alto de base e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto e no quarto, um ponto alto. Então, a gente fez os três motivos. Primeiro, agora vamos fazer duas correntes, vamos pular o último ponto alto de base. Vamos fazer um ponto alto nas correntes, duas correntes, pula o ponto alto nas correntes, faz mais um ponto alto. Duas correntes, pula o ponto alto e nas correntes faz um ponto alto. Duas correntes, pula o ponto alto e venho neste aqui e nas correntes eu faço um ponto alto. Duas correntes, pula o primeiro ponto alto, no segundo, faz um ponto alto. Aqui vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto de base, até formar cinco pontos altos. Cinco pontos altos. Venho aqui nessas correntes, faço um ponto alto. Duas correntes, pula o ponto alto, nessa corrente faz um ponto alto. Duas correntes, vem no ponto alto e nas correntes faz um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto, nas correntes faz um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro ponto alto e no segundo faz um ponto alto. Vamos fazer cinco pontos altos, um em cada ponto alto da carreira de baixo. Faço duas correntes, venho na corrente aqui e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo ponto alto no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto alto, venho nessas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o próximo ponto alto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Faz duas correntes. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo faz um ponto alto. Vem em cada ponto de base, fazemos um ponto alto. Até ficar quatro pontos altos. Fazemos duas correntes, venho no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Então, olha só. Já fiz, né? A nossa parte é reta. Agora, vamos fazer a parte oval. Fazer duas correntes aqui. Vamos ver no primeiro ponto alto aqui de base, vamos fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E vamos pular este ponto aqui. Vamos ficar somente com três pontos altos. Vamos fazer duas correntes. Pula este ponto, venho nas correntes e faz um ponto alto. Faz duas correntes, pulo o ponto, venho no próximo e faz um ponto alto. Fiz duas correntes, pulo este ponto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo este ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto e faço um ponto alto nestas correntes. Faço mais duas correntes, venho no primeiro ponto alto de base e faço um ponto alto, venho no segundo e faço um ponto alto e no terceiro um ponto alto, ficando com três pontos altos. Pulo este ponto, venho no próximo intervalo e faço um ponto alto, faço duas correntes, pulo este ponto alto de base, venho aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo este ponto alto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto alto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto, faço um ponto alto nas correntes, faço duas correntes, venho no primeiro ponto alto do nosso motivo e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. Faço duas correntes, pulo este ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto alto, aqui faço mais um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto, venho nas correntes de base e faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo ponto de base e faço nas correntes um ponto alto, faço duas correntes, pulo ponto alto de base, venho nessas correntes e faço um ponto alto, faço duas correntes, pulo este primeiro ponto, porque a gente já tá no quarto motivo do nosso trabalho, ó, quarto, quinto e sexto. Então, a gente vai pular o primeiro ponto e nós seguimos, vamos fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto, né? Vamos fazer duas correntes, vir nas correntes de base e fazer um ponto alto, vamos fazer duas correntes, pular o ponto alto, vir nas correntes e fazer um ponto alto, fazer duas correntes, pulo este ponto alto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Faz duas correntes, pulo o ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto, faz duas correntes, pulo o primeiro ponto alto de base, venho no segundo e faço um ponto alto. No próximo, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Faço duas correntes, venho nas correntes de base e faço um ponto alto, faço duas correntes, pulo o ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, fazemos. Pula o ponto alto de base, vem nas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes, pula este ponto alto, vem nas correntes e faz um ponto alto. Duas correntes, pula o primeiro ponto alto de base, vem no segundo e faz um ponto alto. Vem no próximo e faz um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Faz duas correntes. Chegamos aqui na parte lateral do nosso tapete agora. Então, vamos fazer duas correntes, inserir a agulha aqui no primeiro ponto alto. E assim, até chegar neste ponto, né? E aqui a gente vai repetir tudo que a gente fez nessa parte oval aqui. Eu já fiz toda a minha carreira, né? É só, já comecei a 15ª carreira aqui. E aqui agora vamos fazer a nossa parte oval, que eu já fiz duas correntes. Vou vir no primeiro ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. E no segundo, vamos fazer mais um ponto alto. Ficamos assim com dois pontos altos. Fazemos duas correntes, venho na próxima correntinha, faz um ponto alto, duas correntes. Pulo este ponto alto, venho no próximo intervalo, faço um ponto alto, duas correntes. Pulo este, venho na corrente, faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo o ponto alto de base, venho no próximo corrente, faço um ponto alto. Pulo este ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto alto, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto de base, venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, venho nesta corrente de base e pulo este ponto, nas correntes faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto, nas correntes faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto de base e nas correntes eu faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto e nas correntes faço um ponto alto. Estou chegando aqui no meu terceiro motivo do trabalho. Então, faço um ponto alto, faço um ponto alto de base e um neste outro ponto de base. Faço duas correntes, faço aqui duas correntes, pulo o ponto alto e venho nas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto e nas correntes eu faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo este ponto alto e venho aqui no próximo intervalo e faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo este ponto alto e venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto, venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto de base e nas correntes eu faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este primeiro ponto alto de base e no próximo eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, duas correntes. Nas correntes aqui eu faço um ponto alto, faço duas correntes, pulo o ponto alto de base e faço um ponto alto nas correntes. Duas correntes, pulo o ponto alto de base e nas correntes faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo este ponto alto, nas correntes faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto alto de base e nas correntes faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto de base, nas correntes faço um ponto alto, duas correntes, pulo o primeiro ponto alto de base e venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço duas correntes, venho nessas correntes de base, faço um ponto alto, duas correntes, pulo este ponto na próxima carreira, corrente, faço um ponto alto, faço mais duas correntes, pulo este ponto alto, venho nas correntinhas e faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo este ponto, nas correntes faço um ponto alto. Duas correntes, pulo este ponto alto, aqui no próximo intervalo você faz um ponto alto. Duas correntes, pulo o ponto alto, venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro ponto alto de base, no próximo ponto fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fazemos duas correntes, venho no próximo. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui os quadradinhos e aqui vamos fazer a parte oval do nosso trabalho do mesmo jeito que a gente fez aqui nesta parte. E eu já volto com vocês na décima sexta carreira, ok? Então, olha só, eu terminei aqui essa parte. Agora, a décima sexta carreira vai ser somente de pontos altos. Vamos fazer ao redor do tapete todinho somente pontos altos. Aqui, subi três correntinhas. Venho aqui nesse intervalo de correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Onde tem duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. No ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aqui será assim também na parte oval. Um ponto alto sobre cada ponto. Aqui, duas correntes, dois pontos altos, um ponto alto em cima do ponto alto. Então, vamos fazer por toda a base do nosso tapete até chegar aqui e fecharmos com um ponto baixíssimo. Então, aqui, pessoal, fiz todos os meus pontos altos na minha carreira. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Ao total de pontos altos, deu 310 pontos altos. Então, aqui eu vou começar a minha outra carreira. Vou subir três correntes. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntes. Vamos pular dois pontos altos de base e no próximo fazer um ponto alto. Vamos repetir mais um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Fiz duas correntes. Agora, um, pulo um, dois de base e no próximo faço um ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. Pula dois pontos de base. No próximo faz mais um bloquinho de quatro pontos altos. Um. Dois. 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 Quatro. Faço duas correntes. Um, dois pontos de base. No próximo faço mais um bloquinho de quatro pontos altos. Três. Quatro. Então, vai ficando assim, ó. Vamos repetir este processo por todo o tapete. E fechando, chegando aqui, a gente vai fazer duas correntes e fechar com um ponto baixíssimo na última corrente que a gente subiu. Então, ok, chegamos aqui, ó, fizemos duas correntinhas. Vamos pular os dois pontos de base e fechar aqui na primeira corrente que a gente iniciou. Agora, aqui, vamos subir três pontos altos e fazer, agora, mais uma carreira de pontos altos. Somente pontos altos. Em toda a base. Aqui nos pontos altos faz ponto alto, nas correntes faz dois pontos altos. Aqui nos pontos altos faz um ponto alto em cada ponto de base. Então, vamos fazer. Vamos fazer isso em toda a volta do tapete. Somente pontos altos. Não irá mudar nada. Em cima dos pontos altos fazemos pontos altos, nas duas correntinhas fazemos dois pontos altos. Vamos lá, então? Então, finalizei aqui a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma corrente, vim no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ficamos com quatro pontos baixos. Vamos fazer quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Pular um ponto de base e no próximo fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vamos fazer no total de sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Fazemos quatro correntes. Pula o ponto de base e no próximo faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vamos fazer mais sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Um, dois, três, quatro correntes. Pula um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntes. Pula o ponto de base e no próximo faz um ponto baixo. Esse será o nosso... Nós vamos fazer desse jeito em toda a carreira. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou terminar com vocês aqui. Ok? Então, aqui, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos baixos. Eu faço uma, duas, três, quatro. Pulo um. E venho aqui, ó. Um. Dois. Três pontos baixos. E aí, a gente vai emendar aqui naquela primeira corrente que a gente fez. Então, vai ficar sete pontos altos. Emendei aqui. Ficou um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente. E vou vir aqui nesse intervalo de correntinhas e vou fazer quatro pontos altos. Um. Essa parte aqui que a gente acabou de fazer, ela já é do nosso bico. E aqui já é a finalização do nosso bico. Um, dois. Três. Quatro pontos altos. Uma corrente de separação. Dentro do mesmo intervalo, vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Vou fazer aqui dentro mais quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Venho nesse ponto, nesse sete, três, no quarto aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha. Venho nesse intervalo de correntinha e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Separados com uma corrente. E aqui dentro desse mesmo intervalo, vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. A gente fez um leque. A gente vem aqui de novo. Um, dois, três. No quarto ponto baixo, na carreira de baixo, a gente faz um ponto baixo. Laço a agulha, vem nesse intervalo de correntinha e vamos fazer quatro pontos altos. Uma corrente e mais quatro pontos altos. Vem aqui nessa carreira de baixo, vem uma, duas, três, na quarta, no quarto ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Então, o nosso trabalho vai ficando assim, ó. Então, vou fazer essa, esse, por toda, por todo o tapete, vou fazer desse jeitinho, sem mudar nada. Até chegar aqui e fecharmos com um ponto baixo nessa correntinha de início que a gente começou. E aí, será o fim do nosso tapete. Então, meninas, olha só, o nosso tapete ficou assim. Já terminei ele todinho. Fizemos o nosso bico. E ele ficou bem bonito, tá vendo? Essa cor, a cor bege. Coloquei aqui em cima da mesa pra vocês verem como que ele ficou bem bonito, bem retinho. Ó, não, não, não embabadou. E não embabadou e nem ficou puxado. Ficou muito bonito. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixa o joinha aí embaixo. E se inscreve no canal.